Oi galera bem-vindo ao canal JV hoje eu vou falar a respeito de um aplicativo que eu acho bem interessante muito bom para quem tem dispositivo Android se eu não me engano ele tem para iPhone também iOS mas o nosso foco é falar sobre Android nesse canal então hoje algumas pessoas talvez não conheçam não lembro se eu já falei desse programa se eu já falei vou falar de novo então aproveitando é o seguinte ele chama Tim Vilmer Tim Vilmer não desculpa Tim Vilmer acho que já fiz o vídeo ele chama Speedtest para quem não conhece ele é um site que você faz teste de conexão da internet por sinal é um dos que eu acho mais confiáveis até o momento em que você pode simplesmente testar a sua conexão no meu caso aqui eu vou testar a conexão do do meu wi-fi eu olhei ali no celular eu não tenho aplicativo instalado para fazer um teste de conexão do 3g mas é isso aí simples programa gratuito você instala abriu a primeira vez ele vai pedir para você fazer um teste que na realidade ele é um teste de conexão e vai fazer o teste então ele vai calcular o ping vai calcular a velocidade da internet em questão de desculpa de download lá testando eu tô com 10 megas aí de download agora ele vai testar o upload então de upload a minha internet está em torno do dos 2 megas 2 megas e 100 e 2 megas e 200 beleza então terminou o teste ele pergunta isso é uma coisa que eu achei bem legal ele te dá a opção de compartilhar os resultados se você quiser meu teste deu 50 de ping deu 10 megas de download 2 megas de upload ele mostra onde está hospedado o servidor que ele fez o teste ele fala com a cidade que estava hospedado o servidor ele fala qual a internet que eu uso no meu caso eu uso bom pela velocidade vocês já sabem não vou ficar fazendo comercial dos caras e você pode conferir seus resultados resultados então são os testes que já fiz antes ferramentas vocês podem configurar se o aparelho não tiver uma configuração muito boa vocês podem diminuir a animação melhorar o desempenho ou melhorar a animação vocês podem mexer como que vocês querem que fique a os resultados em kb por segundo que é quilobytes por segundo megas por segundo então voltando aqui agora que eu mudei a configuração para megas por segundo eu vou reiniciar o teste agora o ping ficou um pouco menor agora minha internet está mostrando em megas olha lá 10 megas só porque eu falei caiu mas está lá 10 meguinhas agora ele vai testar o piloto lá testando piloto 2 megas de piloto em média beleza terminou então o teste eu tenho lá meu ping meu download meu piloto eu não tô lembrado mas se eu não me engano ele tinha a opção de você compartilhar os resultados eu não tô achando sei que no site deles tem bom aqui não tem essa versão não tem mas é isso daí pessoal quem gostou do vídeo de joinha é quem gostou quer assistir mais vídeos legais inscreva-se no canal deixem comentários dúvidas sugestões também que eu já fiz um vídeo aqui de sugestão de pessoas inscritas no site e também não é escritas no canal e também não inscritas no canal e é isso daí quanto mais pessoas tiverem acesso ao canal mas pessoas vão conhecer os vídeos vão ter acesso a coisas legais informações novas que para alguns não seja mas para alguns ainda é obrigado a todos e abraço até o próximo vídeo